Vocês já ouviram falar da regra dos dois minutos? Se não, saiba como utilizá-la na sua corrida e na sua vida para não procrastinar mais. Fique até o final do vídeo que eu vou lhe explicar. Salve, salve meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Cassimiro e esse é o canal Corridinha da Saúde, o seu mais novo canal aqui no YouTube de assuntos relacionados à corrida. Então, meus amigos, essa regra basicamente funciona da seguinte forma. Tudo que demora menos de dois minutos para ser feito, você executa de uma vez para que você não acumule tarefas durante o seu dia. E como essa regra vai ajudar na corrida e na sua vida? Então, pessoal, partindo desse princípio da regra dos dois minutos, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, ativarem o sininho de notificação, assim o YouTube vai estar sugerindo nosso vídeo para mais pessoas e com isso você estará ajudando o canal no seu crescimento. Então, meus amigos, muitas das vezes a gente acaba deixando de lado e procrastinando por causa de ideias que demoram menos de 30 segundos para serem geradas. Por que eu estou falando isso? Você está cansado, você trabalhou bastante, você teve um dia de estúdio, aquele dia super cansativo. Você chega em casa e fala assim, ah, hoje eu não vou treinar não porque eu estou bem cansado. Olha para vocês verem, você gerar uma ideia com menos de 30 segundos e essa ideia acaba fazendo com que seu dia, ou sua tarefa, ou seu exercício fique de lado. E o que acontece, pessoal? Muitas vezes essas ideias ganham peso, porque a gente já está cansado, a gente está meio desmotivado e acaba precisando de alguma motivação para poder fazer o exercício, o trabalho, seja qualquer tarefa que você for executar. Então, o que nós iremos fazer a partir de hoje? Vocês irão fracionar as suas ideias. Por que eu falo isso? Você chegou em casa cansado, ao invés de você pensar, ah, eu tenho que correr 30, 40, uma hora. Não, você vai pensar o seguinte, eu vou colocar a minha roupa, o meu tênis e vou sair pela porta. Saindo pela porta, você simplesmente vai pensar assim, eu tenho que chegar no local da corrida e começar a correr. Pronto, eu tenho certeza que na hora que você começar a sua corrida, você não vai estar pensando no tempo e nem nos problemas que você teve durante o seu dia. E como é que isso vai me ajudar na vida? Muitas pessoas já começam segunda-feira pensando assim, ah, hoje é segunda-feira, a sexta-feira vai demorar para chegar. Não, pessoal, simplesmente pense o seguinte, hoje é segunda-feira, vou lá, vou trabalhar, daqui a pouco é a hora do almoço. Depois você pensa assim, não, chegou o almoço, eu vou tomar meu café. Chegou o café, está na hora de ir embora. Olha para vocês verem, simplesmente você fracionou o seu dia de tal forma que você executou tarefas simples até simplesmente você sem perceber o seu dia ter acabado. Então, com isso, você não vai gerando aquela desmotivação de pensar a longo prazo em coisas que vão deixar você desmotivado. Quando vocês assustarem, de repente já é sexta-feira e vocês nem perceberam. Então, meus amigos, façam isso que eu falei com vocês, executem tarefas pequenas, pense em pequenas tarefas, não pense a longo prazo em coisas que vão demorar, que vão desmotivar vocês. Então, deixe também que essas pequenas ideias desmotivarem. Não procrastine, execute a sua tarefa diária, não deixe para depois, faça agora, porque assim você vai ver que o seu dia vai render muito mais e vocês vão conseguir fazer tudo o que tem que fazer, não acumulando tarefas. Então, é isso, meus amigos e minhas amigas. Se você chegou até aqui, muitíssimo obrigado. Peço a vocês aí, partindo do princípio aí da regra dos dois minutos, se inscreverem no canal, deixarem seu like e seu comentário. Isso leva menos de dois minutos para ser feito, viu pessoal? Comece agora executando a regra dos dois minutos e ajude o nosso canal com o crescimento. Espero que essa regra ajude vocês na vida e se ajudar vocês de qualquer forma, se inscrevam aí, deixem um comentário. Muito obrigado, até a próxima. Fui.